Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, vamos trabalhar com os modos de opacidade, aqui em cima da guia efeitos. Bom, vou fazer o seguinte aqui, para você entender melhor. Eu vou buscar aqui duas imagens, tá? Eu vou pegar aqui, digamos, essa imagem aqui, essa fotografia, uma foto. Vou puxar ela aqui. Veja que ela está um pouco pequena, então já vou vir aqui em cima na guia efeitos control. Vou pegar aqui o motion, onde nós vimos a recém. E a escala, eu vou aumentar um pouquinho. Com ela selecionada, tá? Eu aumento a escala, ok? Preenchendo todas as margens aqui do monitor. Eu aumentei aqui 23% a escala para aumentar. Não me perder qualidade, então, ok. Como eu não quero animação, não quero que comece de um jeito e termine de outro, então eu não coloco keyframes, certo? Essa é a regra, né? Os keyframes é só se você quiser que ele, digamos, comece grande, termine pequeno, vice-versa, ou passeie pela tela como a gente viu antes. Se você só mexer aqui, ele vai ficar uniforme em toda a extensão, em todo o tempo. Vou pegar uma outra imagem, essa aqui, ó. Essa outra fotografia, vou jogar aqui em cima. Também ela veio menor. É importante quando você for usar fotografias, se você for pesquisar na internet, claro, tem que usar toda a questão de direitos autorais. Você pode procurar imagens free para você poder utilizar. Ou comprar, tem sites que vendem fotografias para você utilizar. Ou se você fizer, sempre fazer ou buscar imagens de acordo com o tamanho que você vai trabalhar. É importante, tá? Se ela for muito pequena, se você tiver que aumentar, ela vai perder qualidade. Também, ó, eu vou selecionar aqui ela. Está selecionada. E aqui na escala, vou aumentar. Vou aumentar preenchendo as bordas do vídeo. E agora aqui a posição, eu vou descer. Perfeito. Muito bem, então tem uma imagem sobre a outra, né? Na camada inferior, a imagem que está atrás. E na camada superior, a imagem que está na frente. Vou pegar essa imagem da frente aqui, ó. Aqui nós temos, diante do motion, que nós vimos então aqui, a posição, a escala e a rotação. Isso aqui, por enquanto, não nos é necessário. Aqui nós temos opacidade. Opacity. Opacidade. Também eu posso, eu posso trabalhar com keyframe se eu quiser. Definindo. A opacidade nada mais é do que isso aqui, ó. É a mesma coisa que você pegar. Ó, viu que ele colocou um keyframe onde eu estava aqui? A opacidade nada mais é do que você pegar essa linha. Aqui da opacidade. Lembrando que se essa linha não estiver aparecendo. Você vem aqui e coloca. Show. Vídeo. Keyframes. Né? Aí aquela linha aparece ou desaparece. Só para relembrar você. É a mesma coisa que você pegar essa linha. Deixa eu aumentar aqui no zoom. Mais, mais. Rolar para a direita um pouco aqui. Deixa eu ver. Opa. Assim. Isso. Ó. Pegar a linha e você baixar. Opacidade. Como a imagem está embaixo, ele está ficando a de cima opaca, com transparência, até que a de baixo vai aparecendo mais e mais. Certo? Então, se você mexer aqui, é a mesma coisa. Ó. Você mexe aqui, ele mexe. Só que quando você mexe aqui, ele já coloca um keyframe na posição que você está aqui. Certo? Que é a mesma coisa que a tecla Ctrl, né? Que nós já vimos. Você coloca vários controls aqui, vários keyframes. Você coloca. Ou você coloca um keyframe por aqui. Você vem aqui, clica aqui, ele colocou um keyframe. Correto? Correto. Deixa eu tirar o reloginho aqui, ó. Que ele tira a opacidade de fora. Tá? Só que não é essa a opacidade que eu quero. Nós vamos ver aqui os modos de opacidade, ó. Blending Mode. Então, ele está normal. Isso aqui, todos os programas Adobe acompanham. Photoshop, Adobe Premiere, After Effects. Outros programas Adobe também têm esse modo de transparência. Então, você vem aqui, ó. Modo normal é o modo normal. E se dissolve, não vai acontecer muita coisa aqui. Ele fica meio pixelado, mas depende da imagem. Agora, olha que legal. Darken. Darken. O que ele fez? Ele pega alguns componentes da imagem superior, que é essa de cima. Tá? E ele deixa transparente. Fazendo com que revele a parte de baixo da outra imagem. Então, ele acaba ficando uma fusão. Acaba ficando aqui uma fusão de cenas. Esse é o Darken. Isso varia muito com as imagens que você utiliza. Certo? Bastante. Se você está usando aí, essas imagens que eu estou mandando para você, junto, você vai ter o mesmo resultado. Mas você pode fazer com outras imagens, com as suas fotografias. Ou pesquisa na internet, lá no Google. Pesquisas em alta, em tamanho acima de 2 MB. Então, você vai ter imagem de natureza, imagem do que você quiser. Você consegue fazer esse teste bem legal. Darken. Aí, nós temos o Multiply, multiplicação. Olha, deixa um pouquinho mais escuro. Eu acho muito legal esses efeitos. E o legal é que aqui é vídeo. Tá? Ah, mas não é vídeo. É fotografia. Sim, eu estou fazendo com fotografia. Mas a gente pode fazer com vídeo também. Podemos isso? Claro. Com certeza. Até porque é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, essa imagem de fundo. E vou colocar aqui, ó. Essa aqui sobreposta a ela. Ok? Ó. Essa aqui ela é menor. Então, eu vou fechar aqui. E vou aumentar a escala dela para ficar desse tamanho. Ok? Então, a mesma coisa. Eu viro aqui e vou pegar Darken. Olha o que ele fez. Isso é o Darken, ó. E é com vídeo. Ou seja, imagem, movimento e ele faz esse efeito. Ok? Darken. Multiply. Multiplicação. Ele fica mais o tom da pele mesmo. Esse resultado foi obtido com essas imagens, tá? Por favor. Não é que vai ficar sempre esse resultado. Tem, dependendo do que você utiliza aqui, fica mais legal, mais bonito. Algumas não tem, fica feio, nada a ver. Depende dos tons de imagem que você usa. Ó o Color Burn. Color Burn. Nós temos o Linear Burn. As cores que nós estamos usando nessas imagens dá esse efeito. Ó. Dark Color. Quase fica transparente. Nós temos o Lighting. Olha só que fusão interessante, ó. Ele manteve a parte de branco. E a parte escura, ele fez a fusão com a imagem que estava atrás. Olha que legal. Interessante. Lighting. Screen. Screen é tela, né? Ficou uma imagem mais real. Color Dodge. Linear Dodge. Aí nós temos aqui o Light Color. Aqui ficou estranho. Nós temos o Overlay. Que é o tamanho sobreposição. Eu gosto bastante disso aqui, viu? Porque você consegue, você consegue visualizar tanto bem a imagem da frente como a imagem de trás. E ainda perceber o efeito que existe nessa imagem. Overlay. Soft Light. Hard Light. Fica uma cor mais dura. Uma cor mais forte. Vivid Light. Uma cor mais vívida. Bem como diz. Uma luz mais vívida. Linear Light. Ó. Ficou mais sóbrio. Consegue perceber mais a imagem frontal. De frente. E a parte mais escura aqui. Ele apareceu a imagem de trás. Ok? Pin Light. Ó. Hard Mix. Nós temos esse Diferença aqui. Que é desse tipo efeito negativo. Exclusão. Esse de baixo aqui eu uso muito pouco, tá? Subtração. Divisão. Nós temos o Rue Saturation aqui. Que é a Saturação. Que é o esquema de cores. Color. E luminosidade. Ok. Olha. Então se você pegar aqui. Essas imagens. Talvez já dê um resultado diferente. Quando você coloca. Porque nós temos cores diferentes. Nós temos sombras diferentes. Nós temos luzes diferentes. Ó. Screen. Então às vezes o resultado que dá aqui. Dá diferente lá. Como eu falei. Tudo depende da imagem que você tem. Não é porque a imagem em movimento. Ela é estática. Não é por isso. Depende realmente das cores. Que você está sobrepondo uma imagem ou outra. Ó. O Hard Light. Vivid Light. Vivid Light. Linear Pin. Pin Light. Hard Mix. Os mais usados realmente é esse Lighting. O Darken. Que faz realmente uma sobreposição interessante. Né. Multiplicação. Color Burn. Esses primeiros aqui. Que faz uma junção bem interessante. Ó. Screen. Tela. Ok. Então esses são os recursos de opacidade. São muito utilizados. Eu uso bastante aqui no Premiere. Uso muito no Adobe. No Adobe After Effects. Uso bastante no Adobe Photoshop. Se você conhece essa gama de programas Adobe. Se você não conhece. Puder assistir as nossas videoaulas. Realmente é bem legal esses efeitos. E trazem realmente um requinte ao seu trabalho. Como eu falei. Tudo depende do. Tudo depende. Tudo depende do que você. Das imagens que você está trabalhando. Ok. Mas eu acho um efeito bem interessante. Então esses modos de transparência. E além do mais. Ainda tu pode realmente trabalhar a transparência aqui. Para deixar um pouquinho mais opaca. Digamos fazer só um detalhe. A parte de cima. Com que exibe melhor a parte de baixo. Certinho. Isso aí então. São os modos de transparência. Blending Modding. Aqui do Adobe Premiere. Então é isso aí. Vejo você agora. No nosso próximo tutorial.